Seis golpes que são comuns em Londres e como você pode evitá-los. Preste atenção nesse vídeo para você voltar para casa com todos os seus pertences. O último golpe é o que eu facilmente cairia se eu não soubesse dessas informações. Os riquexás circulam por toda a região central de Londres, principalmente aqui no centro de Londres, onde há muitos turistas. É lógico que existem motoristas que são honestos, mas infelizmente há uma grande quantidade de turistas que reclamam que no início da corrida eles concordam com o preço, tipo 50 libras, por exemplo, e quando chega no final da corrida esse valor já subiu para 300. Lembrando que os riquexás não são regulamentados. Então é aconselhável que você evite os riquexás e dê preferência para as bicicletas. Nós temos as bicicletas do Boris, que é a do Santander, e temos a bicicleta Line, que é só baixar o aplicativo e você pode andar com essa bicicleta elétrica por toda Londres. Ou então vá a pé, né? Sabe os cambistas que tem no Brasil e que às vezes vendem ingressos falsos? Aqui em Londres é igualzinho, então cuidado com as vendas de ingressos falsos por pessoas nas ruas de Londres, especialmente se esse desconto for significativo, né? Então é recomendado comprar ingressos apenas em fontes confiáveis, como nos sites oficiais e vendedores autorizados, tipo esse aqui atrás de mim. Uma outra sugestão é para que você evite as lojas que vendem os ingressos, que estão assim, half price, um mega desconto, pois eles geralmente têm os preços inflacionados. Eu acho que já mereço a sua curtida e seu comentário por estar sentada aqui nesse chão imundo. Não faça isso, tá? Eu só tentei para ter o melhor ângulo para mostrar para vocês, porque esse lugar é imundo. Vou até pegar a ajuda aqui do meu amigo Charlie Chaplin, né? Porque o famoso jogo da bola e o copinho. Sim, meu amor. Esses jogos são impossíveis de ganhar. E muitas vezes são operados por grupos, por uma gangue, para te falar a verdade. E nessa gangue tem aquele olheiro que está vendo se a polícia vai passar para chamar a atenção, fazer alguma coisa. E tem uma pessoa que faz parte da gangue, não é verdade? É. E essa pessoa sempre ganha. E você vai estar pensando, ah, vai dar certo, vou ganhar umas livrinhas extras também. Não, você não vai ganhar, você vai perder todo o seu dinheiro. Então, eu não vou me estender nesse assunto, porque se você veio para Londres, joga jogo de bolinha, não. Nem aqui, nem em outro lugar do mundo. Mas principalmente se você vier para Londres, né? Tem tanta coisa para fazer. Não é verdade? É verdade. Nunca deixe objetos de valor em mesas. Os golpistas podem usar distrações para roubar esses itens. Mesmo que alguém peça para você assinar uma petição ou algo semelhante, você tem que manter os seus objetos próximos a você, seguros, na sua mão, na sua bolsa de preferência. Essa prática é muito comum aqui em Londres, principalmente em locais públicos como bares e restaurantes. Tipo esse aqui atrás de mim. Aqui é um pub bem inglês. Você está vendo aqui? Eu estou filmando a fachada do pub, mas eu quero mostrar o telefone em cima da mesa. Está vendo? Muito fácil de alguém passar e roubar. Não tem ninguém ali do lado. Outra ali está passando. Olha, o telefone em cima da mesa. Muita bobeira, né? Da mesma família dos mãos leves que eu acabei de mencionar, os batedores de carteiras estão por toda a parte em Londres. O nome dado aqui, deixa eu falar abaixo, porque eu estou passando por uma área que as pessoas sabem. Pickpockets. Então, muito cuidado quando você estiver nessas áreas super movimentadas de Londres. Está vendo? Principalmente quando você está assim, ó, assistindo a um show. Muito cuidado. Tipo, essa pessoa está parada aqui com a mochila para trás. Uma ótima target para os pickpockets. Eles adoram pessoas, assim, distraídas que estão assistindo ao show, mas nem todo mundo que está parado assistindo ao show está querendo só diversão. Eles estão querendo é te furtar. Então, você, quando estiver andando com a sua bolsa, também ande com a bolsa para frente, sem o zíper mostrando para frente também. Está vendo? Assim, ó. Assim, a pessoa não tem como abrir a sua bolsa e aí você volta para casa com todos os seus pertences. Essa área onde eu estou agora, que é a Leicester Square, é o lugar onde tem mais furtos em Londres. Fica a dica. Estou sem o refrão. O sexto golpe vai precisar de que você tenha muita atenção nessa dica de como tomar cuidado. Então, eu vou parar para comer alguma coisa. Assim que eu sentar no restaurante, eu conto para você o sexto golpe, que é de cair o c... da bunda. Parei para comer um ramen, porque hoje está muito frio, sério. E bora ao último golpe, que é o golpe do Wi-Fi falso. Sim, Wi-Fi falso. Assim que você se conecta, você pode imaginar, os golpistas têm acesso a todos os seus dados pessoais. Eu parei aqui no restaurante, porque isso acontece muito, até se você estiver em um restaurante e se conectar a uma rede de Wi-Fi que tem o nome do restaurante, que normalmente é um nome muito parecido com o lugar onde você está, ou se você estiver passando por uma cafeteria, algo assim. Eles, os golpistas, criam uma rede Wi-Fi muito parecida com aquele nome que você reconhece como o nome do restaurante ou da cafeteria, mas tem algum número ali que vai ser diferente. Vai ter um underscore, vai ter um arroba, alguma coisa assim. Por isso que é muito importante que você pergunte ao funcionário do restaurante... Peraí, chegou a minha comida. Bom, tem que ir. Tem. Chegou a minha comidinha, eu vou mostrar para vocês. Mas então, por isso que é muito importante que você pergunte para o funcionário do restaurante qual é o nome do Wi-Fi. Porque assim você não se conecta a uma rede Pineapple e não segura esse pepino. Ai, que delicinha. Vou comer. Agora me conta, qual foi o golpe que te deixou mais chocada e qual foi o golpe que você cairia com mais facilidade? O meu foi o último com toda certeza. Se você gostou desse vídeo, já deixa sua curtida, seu comentário, se inscreve no canal. Um beijo, com gostinho de ramen e até a próxima. Tchau! Tô morrendo de abacaxi. Eu não segura esse pepino. Ai, meu Deus, é muita fome. Tchau! Tchau!